Tô levando embaixo essa roupa aqui, um nenêzinho, hein? Vamos ver, gente. Olha lá o nenêzinho dela. Tá com frio, tá? Olha o avião. Olha aqui. Olha só o avião lá no alto. Não dá pra ver o avião, só porque o cadastro... Ah, agora deu pra ver lá, ó. Cadê, cadê, cadê? Ah, lá. Quer ver? Ah, lá o avião. Pequenininho. Pequenininho. É o bisavô. É? É. O bisavô foi andado de avião, é verdade. Também. De xerica, né? Tá bom, vamos lá. Olha o nenêzinho dela aqui, gente, olha. Que belezinha. Porque tá friozinho, né, Mar? É. Deixa eu desligar.